Eu te convido pra começar a semana dando boas risadas, a nossa diva Joelma Fox encarou um dia de garçonete na praia, tá imperdível. Júlia querida, olha onde eu estou meu amor, eu adoro, amo essa terra, olha meu figurino e agora querida eu vou ter uma profissão escandelite aqui na praia do Buraco da Velha em Brasília Temosa, na barraca do Viagra meu amor, Viagra meu amor. Já estás com a mão na massa, né mulher? Ai meu Deus, tudo bom índia? Muito ótimo minha voz. Olha, essa aqui é a índia potirapunhacoranga. Sim, é o quê? Potirapunhacoranga. Ai Maria, meu amor, de Manaus, me conta tudo. Viagra da Orla, vou lhe mostrar o que é o Viagra, pode ver o Viagra. Patinho, feijão preto, charque, calabresa, tudo tem direito meu amor. Isso levanta até defunto. Até defunto. Então vamos tocar a terra roxulha, querida. Ai meu Deus, trabalho de piniqueira babado, garçonete fina aqui no bar. Oi, oi. Mesa 29, o pedido está pronto. Mesa 29, onde é que é? Aquele ali, aquele menino ali. Meu Deus, é Miss Troia. Ai, deixa eu levar lá pra ele. Ai, que tudo. Boa tarde, meninos, boa tarde. Olá. Oi, é você que é o louco? Aqui pra vocês, tá? Deixa eu limpar aqui a mesa. Se você, meu amor, sempre faz os pedidos aqui, sempre compra esses arrumadinhos, esses caldinhos, essas coisas finas aqui do Brasileiro de Modo? Sempre. Você trabalha com o quê? Com nada. Olha, então sempre está na praia, gastando o que tem e o que não tem. É. Índia, já entreguei, Índia. E agora tem mais alguma coisa? Já, já está saindo dois peixes ainda, viu, Joelma? Calma, vai sair dois peixes agora. Como é que eu faço pra fritar? Posso fritar também contigo? Menino é babado pra virar. Vem ver, que situação. Olha pra aí. Que tudo. E aí, esse peixe é do dia, é fresco mesmo? Onde é que vocês pegam esses peixes? A gente já trabalha aqui com peixe fresco. Peixe do dia, peixe novo. Tanto é que a gente já é o peixe fresco. O peixe do fresco. É, tanto é que o peixe é fresco e quem acha é o fresco, né? Ai, meu amor. Índia, me conta uma coisa. O peixe vem com complemento de quê? De salada, de batata frita? Batata, salada. A partir de 20 reais. Aí vai até 35 reais. Já teve algum rapaz que se engajou com o peixe e tu tentasse tirar o peixe da garganta? Já, várias vezes. Ai, me conta, me conta, me conta. Acontece. Vários deles comem o peixe aqui e fica com a espinha na garganta. Aí ele vai e me chama. Índia, um pouquinho de farinha. Índia, um pedacinho de pão. Aí, como o Maria Antônia me ensinou, nada disso. Bota o braço pra cima, assim pra trás e espera um pouquinho que a espinha desce. Olha, primeiro socorro, escuro Índia. Moço, tá precisando de alguma coisa, beber alguma coisa, precisando de alguma coisa? Só pra me chamar, tá? Tá ok, meu amor, tô não. Você não tá precisando de nada, não? Agora não. Carinho, limpeza, alguma coisa? No momento, agora não. Tá tudo ok aqui, graças a Deus. E você também, tá tudo ok com você? Tudo ok aqui. Tá gostando do atendimento? Eu tô criando daqui a muitos anos, criante, criante. Você toma um Viagra, e aí? O resultado é bem? A pessoa que fica com você fica satisfeita mesmo. E como fica? Gente, o senhor precisa de alguma coisa? Estão precisando de alguma coisa? Tô não, agora meu peixe tá demorando muito. O peixe eu vou pegar, viu? É rapidinho, tá? Na hora, porque é a carvão, aí deu que soprar. Ai, meu Deus, chegou o peixe! 26, aquela gangue que tá ali. Olha aqui, tudo bom? Esse peixe escândalo pra vocês. Vocês vêm sempre aqui em Brasília Teimosa, tomar um caldinho, uma coisa fina. A gente mora aqui. Moriba, ai meu Deus, meus vizinhos moram aqui em rua. Ele mora na rua A, eu moro na rua I. Tudo bom, eu moro na rua M, viu? Oi, oi. Tudo bom, é rua Dragão do Mar, eu não vou nem dizer pra não ser sequestrada. Pronto, em um minuto, meu amor, está aqui. Que nem macarrão instantâneo. Ai, Índia, Índia, tô tão cansada, mulher. Por hoje você errou, por hoje você está largada. Obrigada, viu, Índia. Até mais, gente. Finalizando essa matéria, meu amor, dia de garçonete na Praia de Brasília Teimosa. Foi tudo. Um beijo, Júlia. Até mais. Até mais, gente. Até mais.